Tem que ser um pouquinho mais alto, do jeito que tava antes. Deixa eu colocar aquilo. Esteva, você veio? Primeiraça! Eu ainda tô me organizando aqui. Ué, pera! Como estamos? Eu tô bem ansiosa pra hoje. Acho que vai ser bem maravilhoso. Ai, eu tô tentando arrumar aqui. Acho que eu arrumo depois, né? Vamos chamar Alexandre, nosso psicólogo maravilhoso. É bom que esse teclado, ele sempre faz uma pegadinha, sabe? Pra ficar bem nervosinha. Pronto. Aqui. Gente, tem uma galera, né? Uruguai, Paraguai. Aqui tá um frio, Gisele. Um frio. Um frio. Onde é que você tá? Eita! Onde é que você tá? Eu tô na Cotia, eu tô na Granja Viana, mas numa região bem alta daqui. E hoje, tipo cinco horas da tarde, começou um vento gelado. Eu tava logo aqui atendendo no quarto, já fui me encapotar todo pra ver se eu tava conta de chegar no final. Mas eu tô aqui, todo encolhidinho. E eu tô caindo. E você não tá com cara de puérpera de jeito nenhum. Repare a cara de puérpera diva, assim. Isso que é um blush na vida, né? Blush, botão de pôr, rosinha, cunque, meuzinho. A gente tem como, né? Sim, claro. Uau! Eu gostei da sua nacionalidade mexicana e das suas novelas, todas aí na Argentina. Não sei se tendremos que falar em castellano ou em português, porque tá aparecendo um monte de gente. Ou seja, Argentina, Paraguai, Uruguai, Argentina. Tem uma galera. Impressionante, impressionante. Que coisa boa, que coisa boa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante que ainda não tem, surpreendentemente, visibilidade, né? Eu vou ter que fazer de outro jeito aqui. O que que foi? Pronto, acho que assim é melhor. Que tá caindo muito. Pronto. É um tema que ainda, surpreendentemente, ainda não tem visibilidade, né, cara? Zero, né? Eu vou ser bem sincera. Eu, antes de gravidar, eu nunca havia escutado essa palavra, puerpério. Sim, sim. É muito comum isso. É muito comum as pessoas não se identificarem nem com a palavra, porque a ideia da sociedade patriarcal ainda é falar de quarentena. Essa palavra aí, né, que é como isso surgiu lá na ideia das famílias mais antigas que a gente pode imaginar, em que a mulher era liberada 40 dias de não servir ao seu marido. Você veja, né, assim, a ideia do pós-parto ainda tava ligada a isso, né, a um recolhimento da sexualidade feminina, pra ela não ser, hoje, a gente entende que seria um estupro, né? Mas a gente tá falando de muito mais coisa, né? E como você acha, de onde veio essa onda? Por que que tá vindo esse movimento todo de se falar? Ou sempre foi falar? Não, sempre não, que você acabou de falar que não, mas de onde veio todo esse movimento? Pergunta, com essa pergunta... É, isso, isso. É disso que eu ia falar e, inclusive, eu quero pedir licença, né, pra adentrar num território tão feminino, o meu lugar de fala aqui é um lugar apenas de terapeuta, né, meu lugar de fala é de terapeuta de família, né, eu trabalho com famílias e o que eu mais gosto de trabalhar com famílias é nas transições, nas fases em que a família muda de fase. O nascimento de um filho é uma fase de transição que muda a organização da família toda, né? Então, mesmo, às vezes, atendendo só a mulher, ou só o homem, ou só a avó, a minha abordagem é de olhar para o sistema todo, né, mas sem dúvida, a visibilidade maior desse fenômeno hoje se deve ao movimento feminista e às organizações, assim, mais silenciosas de mulheres que às vezes podem parecer uma bolinha, mas que no seu conjunto vão formando um grande movimento no Brasil, que chama-se movimento pela humanização do parto e nascimento, né? Então, dentro desse movimento começou a se discutir toda a questão dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres e a partir de todo o centro desse debate foi a medicalização do parto, mas depois o tema começou a se expandir para outras áreas da vida feminina, inclusive pós-maternidade, né? E o porpério começou a ser debatido como isso, né? A psicologia fala ainda muito pouco sobre esse tema, ainda é um tema muito recente, mas no século passado um dos autores que eu mais gosto dentro da psicologia, chamado Vygotsky, que é um russo, ele dizia que quando a gente muda de fase na vida, a gente vive três coisas que têm a ver com o porpério, eu quero começar a minha fala falando daí, a primeira coisa que a gente vive é uma sensação de que a gente não sabe muito bem quando começa uma transição e quando ela termina, a segunda sensação é que a gente está vivendo uma certa confusão mental, porque a gente tem um certo caldo da nossa identidade que fica misturado entre o antigo, o novo, o projeto de futuro, a sensação de que a vida está muito diferente, né? E a terceira coisa que acontece é um estranhamento de si, eu não me reconheço, né? Então essas três coisas o Vygotsky dizia lá no século passado, para falar de todos os períodos de transição humana, ele estava falando, por exemplo, da passagem da infância para a adolescência, né? da adolescência para a idade adulta, nos processos de envelhecimento, então ele não estava falando só de porpério, mas eu tomo essa ideia dele para a gente pensar sobretudo que não dá para ficar falando assim, porpério dura quanto tempo? Não sei, pergunta para a mulher, né? Como é que é a experiência dela? Depende, depende, depende. Isso é muito importante, né? Como a gestação toda é muito singular, né? Depende muito da mulher, do bebê, não dá para colocar numa caixa, que é uma coisa que fazem muito, né? Eu percebi, assim, durante a minha gestação. O que você chama de caixa? Deixa eu entender como é que foi a sua experiência. Não, normalmente generaliza muito, né? Ah, e se você está se sentindo cólica é por causa disso, 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 sabe? Assim, não tem um olhar singular para a gestante, sabe? Sim, sim, sim. O que está acontecendo? Você sofreu um estupro? Você, sabe, não tem um olhar focado. É, geralmente tudo cabe, assim, nessa ideia de que na gravidez a sensibilidade das emoções da mulher é hormônio, né? Tudo se responde por uma forma mais biologicista, né? E a nossa concepção é biopsicossocial. Ou seja, tem características biológicas que estão associadas, por exemplo, ao puerpério, que tem a ver com a dança dos hormônios. Tem características psicológicas que tem a ver com a personalidade daquela mulher, né? O encontro dela com o bebê, como é que está se dando isso, etc. E características sociais que tem a ver com a classe social, a raça, o jeito que esse menino foi concebido, o jeito que ele nasceu, se ela viveu violência obstétrica ou não. Tudo isso, e mais, podemos incluir mais uma centena de dimensões aqui, para a gente pensar que o puerpério, ele não é uma experiência simplificada, passível de ser simplificada. É complexo em si, já na definição. Entende? Ou seja, para nós, puéperas, agora, que estamos nessa quarentena mundial, isso de alguma forma, de muita forma, chega no nosso filho, né? Se chega na gente, chega no nosso filho. Como é que é esse link entre a mãe e o filho? Não sei se você quer me explicar, para mim é tão confuso. É muito confuso, mas você está inserida no filho. Espera aí, só que o meu filho está aqui na janela, tenta fazer um sinal aqui para mim. Oi. Me espera que depois eu ponha você para dormir, tá bom? Aí, ó. Quarentena é isso aí, vida real. Então, vamos lá. Desculpa, volta na pergunta. Eu não sei se você conseguiu me explicar. Na verdade, eu percebo isso. Que eu estou... Foi exatamente o que você falou, uma das etapas, assim, essa confusão. Eu me sinto mergulhada num pote fundo, gigante, sabe? Sim. de álcool. Eu me sinto meio bem confusa, sabe? Sim. Parece que eu não consigo me explicar. Tipo, agora. Eu estava tentando dizer, sabe? Mas, para mim... Sim. Sabe o que é mais bonito nisso? Eu acho tão lindo esse processo. Porque isso é assim... Tem muito pouca coisa que importa nesse momento. Assim, a mulher não precisa necessariamente nesse... Sobretudo nessa fase, assim, que o Pedro Luna está, de dois meses, né? O que a natureza está dizendo, o que a cultura deveria acompanhar, mas não acompanha, abandona a mulher, né? É dizer assim... Cuida aí da sua fusão com o seu bebê. A gente está aqui para facilitar esse seu encontro. A gente está aqui para propiciar toda a paz e tranquilidade que você precisar. A gente vai fazer aqui do lado de fora, dessa bolinha que você vai fazer com o seu bebê. Porque a vida dele agora depende disso e a sua também. Porque a gente não faz isso só pelo bebê, entende? A gente faz isso por nós também. Inclusive nós, homens, quando nós nos devotamos ao cuidado do bebê, a grande revolução masculina no puerpério é perceber que a gente também é transformado pela existência deles. A gente não faz isso só porque nós somos os mamíferos que nascemos mais imaturos e que precisam de tanta atenção e que são hiperdemandantes. Então, essa confusão, é porque tem um mundo inteiro um mundo inteiro acontecendo dentro de você entre você e o seu filho. Se você for pensar, tem uma coisa assim, a natureza tem uma complexidade nesse fenômeno que eu acho importantíssimo a gente colocar. A gravidez é um fenômeno de fusão. É uma fusão grande, são dois seres em um corpo. Depois o parto é uma separação. O expulsivo é uma experiência de rejeição. Você rejeita aquele corpo dentro de você para entregar ele para o mundo. Por isso que dói na alma o parto. Tem a dor física, mas tem a dor da alma, porque você está se despedindo daquela fase de fusão. Aí você expulsa o bebê, depois volta a se fusionar com ele, por exemplo, através da amamentação. E aí depois no desmame lá na frente, você se separa de novo. E aí a vida da mãe com esse bebê é esse binômio, fusão-separação. Fusão-separação. Aí ele tem um pesadelo e aí ele vem para o seu sovaco. Não sei se você se lembra dessa fase, que a gente tinha pesadelo na infância e ia direto sem escala para o sovaco da mãe ou do pai. Então, a gente vive o tempo inteiro essa dicotomia entre fusão e separação. Então, nessa fase de dois meses, a obrigação do mundo seria dizer para todas as pessoas assim, tem uma puérpera e um bebê aqui. Eles estão construindo o elo de ligação mais importante para os dois. Não deixa acontecer nada aqui, não. O que esses dois aqui precisam para a gente proteger? Esse encontro. Essa... Eu já acabei a hora aqui, já volto. Hã? Ai, que lindo. Continua. Né? É isso. É só isso e é tudo isso. E aí você vê, assim, por exemplo, uma das coisas muito loucas é a mulher ter que explicar para o mundo que, assim, na hora que o bebê dorme e ela tem vontade de dormir e uma pessoa quer visitá-la, desculpa a visita. Não é a hora de... Agora, né? Pelo menos na quarentena você não tem esse problema. É um ponto super positivo. Eu tinha alguma lista, assim, de umas pessoas que eu não queria receber. Ou a gente pode falar, assim, olha, estamos gentilmente recebendo visitas depois do terceiro mês. Mas, assim, é incrível como a sociedade perdeu a empatia com a mulher puérpera, né? Mulher puérpera, ela está envolvida em choro dele e dela. Ela está envolvida em privação de sono. Ela está envolvida... Né? Ali, ó. Ele está... A mulher está envolvida com catarro, sangue, né? Todas as secreções como uma metáfora, assim. Não tem nada limpinho nessa história, sabe? É visceral. É o leite, né? É o leite. O leite descendo, né? São as dores. Às vezes tem dor para amamentar no início. Acho que a minha mãe não está escutando que ele está chorando. Mãe? Desculpa. Mãe? Tudo bem. Mãe? Vamos, gente, comigo. Então, isso aí, tudo, é impressionante, né? Porque esse é o momento de fomentar essa fusão e deixar isso acontecer. Mãe? Mãe, o pequeno está chorando. Você me ajuda? Mãe, o amor. Pronto. Aí, ó. Puerpério é isso. Entende? Puerpério é isso. É a interrupção. É a mãe para ajudar. Isso. Isso. Mas nós estamos falando dessa experiência da interrupção, né? Até o puerpério, a mulher, a mulher, a mulher, ela sentia que ela estava com um certo domínio sobre o tempo, sobre o espaço, e a centralidade nos cuidados do bebê desorganiza muito essa sensação e leva um tempo para ela entrar nessa dança, nessa conexão com o bebê, né? E aí, o nosso dever como sociedade seria de permitir que ela tivesse tranquilidade, tempo, energia, paz, que tudo tivesse cuidado para essa fusão acontecer, porque quanto melhor ela acontecer, maior a saúde mental e física dos dois, né? Então, isso a gente está falando do papel do trabalho, do mundo do trabalho, do papel do pai, né? Esse papel do pai, né? Eu recebi muitas, mas desde quando eu ainda estava grávida, muitas mensagens, sabe? Assim, de várias mães, de várias gestantes, assim, com problema com o parceiro. De não ter esse acolhimento. Por que é tão difícil para os homens? Porque a gente pode até generalizar, né? Pode, claro que pode. A gente pode dizer que são pouquíssimos de nós, homens, que estamos atentos a essas coisas. Ainda é um gueto, né? Infelizmente. Bom, isso aí tem vários pontos para a gente pensar. A gente, primeiro, que essa ideia patriarcal de construção de família, em que o homem é aquele cara que sai de casa para conseguir dinheiro, acumular patrimônio, acumular riqueza, e volta com a sustentação da casa, isso ainda é muito presente. E isso tem a ver não... O fato da mulher também trabalhar não exclui isso. Porque o que está falando dessa posição desse homem é eu não me relaciono com a responsabilidade do cuidado. Eu cuido de outras coisas. Então, por exemplo, é muito comum no puerpério do homem falar assim eu não posso acordar para cuidar do bebê porque eu tenho que trabalhar amanhã. Então, ele está dizendo que o trabalho dele é mais importante, é mais crucial porque o trabalho dele representa mais dinheiro dentro da casa. Tem um monte de crenças e acho que a quarentena pode vir a transformar isso porque, por exemplo, agora, o que todo mundo está vivendo na quarentena? Os homens também estão sendo interrompidos pelos seus filhos. O cara está lá na live na reunião virtual lá com o chefe dele e aparece o menino na sala tipo o meu filho aqui apareceu pedindo uma coisa. Entende? E isso está deixando de ser uma coisa essencialmente feminina. Então, quem sabe a gente pode fazer bom uso disso e transformar essa representação, né? Para chamar o homem para escolher essa dimensão do cuidado com os filhos. não como um checklist de uma atividade mas como uma coisa que ele pode se entregar como uma pessoa que quer viver uma potência maior da vida. E assumir a responsabilidade porque cinco bilhões e meio de crianças no Brasil sem o nome do pai na carteira de certidão de nascimento. É um absurdo isso. Isso é uma vergonha. Isso a gente fala ainda de uma sociedade de uma cultura em que o homem ainda tem o direito de escolher se ele vai ser pai ou não como é que ele vai ser então a gente ainda vive nessa ideia muito patriarcal. O movimento é a gente abraçar isso. Na verdade eu já estou fazendo esse convite na live mesmo porque a gente vai ter uma semana falando sobre o papel do pai. Eu queria muito que você participasse também. Um prazer. Falar com os pais que levantam essa bandeira do quanto é importante os homens alimentarem o lado feminino deles sabe? Sim. O quanto que acrescenta muito para o crescimento da criança e como acolhe a mulher é muito importante a participação. E parar de falar que homem ajuda que pai ajuda. Nossa. É escrotíssima essa palavra, né? Minha mãe está ajudando. Sim. Minha mãe está ajudando. Isso, isso. Então hoje era muito bom. E assim, desculpa. Deu um delay aqui. Não, pode falar. Tem uma coisa que a gente costuma conversar muito no grupo dos homens que eu coordeno para quem não conhece, né, óbvio. Eu coordeno de 15 em 15 dias um grupo terapêutico para homens, gratuito. É uma coisa muito linda. E eles falam muito dessa experiência do quanto eles estão sendo transformados pela paternidade. Não é um grupo de pais, é um grupo de homens de todas as idades, com ou sem filho. Mas os que são pais, eu puxo muito essa abordagem. O que a paternidade está transformando em você? E muitos falam da diferença entre, por exemplo, fui pai adolescente, não entrei a mínima do que eu poderia ter entrado, participado e tal, e agora, com mais maturidade, não sei o que, eu estou vivendo uma outra experiência, estou voltando lá com o meu filho que já está adolescente para recuperar alguma coisa, para pedir perdão a ele do que eu não pude participar. e, assim, o que a gente é transformado pela paternidade? A conexão com um bebê, Freud dizia uma coisa, quando a gente olha um bebê, a gente olha para a gente. É natural, assim, você olhar para o seu filho, para a sua filha, e você começa a pensar, meu Deus, quanta fragilidade, mas também quanto futuro, quanta potência, quanta janela de possibilidades, e como é que terei sido eu? O que será que eu senti quando eu tinha essa tenra idade? Nessa hora, a gente se, às vezes, faz as pazes com as coisas que a gente brigava com pai e mãe, e fala assim, puta merda, o troço é difícil mesmo, não vem com bula, não, é foda! Então, é muito bonito da gente se entregar a isso, tem muita dor, tem muito desafio, tem muita pergunta, mas o nível da transformação e o que a gente vive do lado de dentro, de resgatar um pedaço da nossa história, de pensar no mundo que a gente quer para ele, sabe? quando a gente se, quando a gente se vincula à ideia de ter um filho, é uma coisa, quando a gente se vincula à prática da paternidade, a gente passa a ser um sujeito mais ativo na construção do mundo que a gente quer para ele, a gente abraça essa ideia de, peraí, esse aqui é meu filho, eu preciso, eu preciso construir um mundo para esse cara viver, porque eu sou responsável por isso. Então, provoca agenciamento na vida, só tem coisa boa, só tem coisa boa. Bom, quando a gente estava falando, o nosso tema é viver o puerpério nessa quarentena, eu imagino que apareceu várias, várias mães batendo aí na sua porta, querendo uma ajuda, um acolhimento nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, né? Sem dúvida. É como se a gente pudesse dizer que está vivendo uma quarentena dentro de outra quarentena, né? É. Um puerpério dentro de um puerpério. É, eu acho, eu, vai, o meu pequeno nasceu depois de uma semana quarentena no mundo, sabe? Assim, e aí eu fiquei meio, e agora? A gente está indo para onde? não tem aquele gif do de outra volta? Do de outra volta perdido, sim. Porque em vez do paletói eu estou com o meu bebê, assim, mas tipo, ontem eu estava grávida, não, antes de ontem eu estava grávida, ontem eu pari, hoje eu estou aqui, e agora? Pois é, então, olha, até para a gente poder trazer a compaixão das pessoas com as mães puérperas, é pensar assim, sabe a dificuldade que você está tendo para administrar na sua vida? É, sair com máscara, se busuntar de álcool em gel, voltar, prestar atenção na sua roupa, colocar a roupa na máquina, não sei o que, lavar a sacolinha do supermercado, o saquinho do feijão, passar álcool em gel, não sei o que, volta. Sabe essa dificuldade de coordenar tantas ações? É o que uma mulher puérpera sente, porque aí chega e fala assim, ó, agora esse aqui é seu filho, e agora você vai dar de mamar para ele toda hora que ele estiver com sono, toda hora que ele estiver com fome, toda hora que ele estiver com sede, toda hora que ele estiver agoniado, bota ele no peito e sacode ele assim, aí a mãe vai falar dá fuxicórea, a outra avó vai falar dá bico, aí a amiga vai falar assim, não dá bico não, a amiga dentista vai falar, não dá bico não, que é fake news, né? E aí a mulher já está nesse estado de confusão, né? Que a gente estava falando, que é fisiológico, né? Fisiológico, ela viveu um eclipse hormonal, assim, uma dança de hormônios muito louca, e fica um monte de gente achando que só do bebê estar feliz, saudável, né? E de estar bem ali, está tudo ótimo. Não, gente. Não, não está tudo ótimo. É uma convulsão na vida ali daquela mulher, ela precisa de muito tempo para ir entendendo, percebendo, né? e criando intimidade com aquele bebê. Porque uma coisa você fala assim, ah, eu quero ser esse tipo de mãe, né? Outra coisa é conhecer o bebê, este específico que veio para mim. Né? Isso leva tempo. Então, a gente tem que dar, aí, ó, Julie Store for You está falando, ampara o rede de apoio, é isso mesmo. A Vânia Gato, que é uma pediatra amiga minha aqui de São Paulo, ela diz que quando a rede não é de apoio, começa a ser tanto de palpite, não sei o quê, vira rede de agouro. Eu adoro essa expressão dela. Jesus! É muita emoção, é muita emoção. Tipo, eu estou aqui isolada, eu, minha mãe e o pequeno, Pedro Luna. E, às vezes, eu fico pensando, será que ele vai ter, é só esse feed, ele só tem nós duas aqui, né? Mas já é suficiente para ele, né? Nossa, é o mundo todo. Já está ótimo. O mundo todo, né? Tendo já a máquina de leite atenta. Isso, isso. É. Você é o mundo do Pedro. aonde você estiver, ele vai estar bem. O seu aconchego, o seu olhar, a sua voz, a batida do seu coração, que ele sente na hora que ele toca na sua pele, né? E que ele reconhece de lá de dentro. Imagina que delícia isso. Ele toca, assim, na sua pele, e fala assim, essa batida do coração que eu conheço, esse jeito de respirar que eu conheço, essa marcha, esse jeito de andar, assim, eu conheço, eu balanço desse jeito aqui desde lá de dentro, né? Então, olha que coisa linda isso. Então, você é o mundo dele. Ele fica em quarentena com você na paz, na boa, tá de boa. Tem aqui, ó, uma pergunta da Géo, acho que é Géo, da Agostinho, falando, meu marido me ajuda muito, mas sinto falta de ficar sozinha durante o dia. Eu tô maluca? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não deixa de ser uma pessoa com desejos. Uma mãe, ela não é uma pessoa que deixa de desejar coisas na vida pra querer só atender o filho. você continua uma pessoa múltipla, com milhões de interesses, inclusive de querer ficar sozinha, se você for uma pessoa mais reservada, por exemplo, ou se você tiver naquele momento que você tá assim, meu Deus, eu não aguento mais leite, arroto, não sei o que, fralda, eu não aguento mais, eu preciso de um tempinho pra mim, né? É o dia da marmota, né? Oi? É o dia da marmota? É o dia da marmota, é o dia da marmota, que dentro da casa é o dia da marmota e tem que lavar o urso, e tem que beber, não sei o que, a manja da marmota. E sem dormir, a privação do sono é... pega, né? Pega, pega, pega. Mas tem uma coisa que a gente precisa salientar, porque que a gente continua, né? Na hora que você tá lá que não tem mais energia, que você fala, meu Jesus, de onde eu vou tirar energia? aí o seu bebê faz aquela carinha, assim. E dá aquele sorriso, você fala assim, pronto, já entendi. Aham, entendi. Obrigado. Veio aí a resposta. ele tira assim, ele tira o seu dedo pra fora e dá um sorrisinho, assim, você fala. Isso, isso. Então, Elisângelo Oliva, minha prima, beijo, tá falando aí, eu sofri muito, é verdade, a gente sofre porque as pessoas acham que a maternidade é aquela coisa idealizada, da propaganda de Dia das Mães, Aquela, porque a propaganda de Dia das Mães, eu tô falando como atriz, eu posso falar isso com liberdade. Aquela coisa assim, a cena espumaçada, sabe? A mãe toda arrumada, o menino toda arrumada numa relva verdejante, um correndo em direção ao outro. Essa é uma propaganda mais fabulesca. É, exatamente, com aquela coisa fabulesca e aí os dois se abraçam, aí o drone faz uma panorâmica assim de cima e aparece lá a marca ou da fralda ou sei lá do que. e isso representa um pouco do que a gente ainda espera da maternidade, né? Isso é uma sacanagem porque tem toda a parte do amor, do descobrimento dessa potência amorosa em si a partir do contato com o bebê, mas tem essa dureza fisiológica, né? Essa dureza psicológica, assim. Então quer dizer, cara, que eu tô assinando um contrato com a eternidade que a partir de agora qualquer coisa que eu fizer ou deixar de fazer vai interferir na vida desse bebê, minha nossa, isso é muito pesado. A gente leva um tempo pra gente ficar acomodado nessa circunstância, né? O que que você acha? O que que você fala? É porque depende muito de cada mulher, né? De cada mãe, o poétor, que seria o nosso tema. faz como? A gente vai entendendo aos poucos, G, que a gente vai entendendo aos poucos qual foi a escolha que a gente fez, né? Porque, e essa compreensão, ela vem com a intimidade com o bebê. a gente olha pra esse bebê cada dia com mais precisão. Cada dia mais você entende mais quem é o seu bebê. E quanto mais você entende quem ele é, mais você tem capacidade de se perguntar. E eu passo a ser quem a partir do momento que eu sei que o meu filho é este? porque pode ser que você demore um tempo e é naturalíssimo pra você cair a seguinte ficha. Ah, tô sacando quem é o meu filho. Por exemplo, ele é um bebê que ele dorme muito pouco em relação a outros bebês. Tem bebês que dormem menos. E eu vou precisar ter mais energia pra dar conta desse bebê porque isso aqui parece que não vai terminar nunca. Vai entender essa relação. então eu preciso fazer alguma coisa comigo. Então, você começa a se fazer perguntas, né? Do que eu preciso transformar em mim pra dar conta deste ser? E tem um autor que eu acho maravilhoso na psicologia que pra mim é o psicólogo mais importante vivo chamado Andrew Solomon um norte-americano. Ele diz que o encontro com o filho é o encontro com o estranho íntimo. Que é assim, na hora que você saca o bebê ele muda de fase. Você fala assim agora eu já sei aí você pega o bebê e coloca ele pra dormir assim com a cabeça assim e ele dorme e você fica assim com o toxicólogo mas você sabe que assim funciona. Aí o tempo passa de um dia pro outro essa posição não funciona mais ele vai começar a chorar loucamente como se não houvesse amanhã e você olha pra ele e fala assim mas curma funcionou até ontem. Ai meu filho meu filho é vipolado. Não, aí você fala porque aí é como se ele estivesse dizendo assim nova fase mamãe vamos lá me conheça de novo porque agora eu mudei. Isso é que ele fala que tem estranhamento na maternidade não tem só intimidade sabe tem uma parte nossa que estranha mais tarde você vai falar pro Pedro Bruno assim onde você aprendeu a falar isso? Sabe quando o menino vem da rua falando uma coisa que você não tinha ensinado pra ele ele vai encontrar no mundo outras referências e tal então o filho é uma experiência muito íntima mas também envolve estranhamento então a gente precisa de muito tempo de intimidade com ele pra gente entender em quem a gente se transforma Agora é muito bom de novo entramos que a quarentena Desculpa eu não tô falando nada da quarentena eu não tô falando do puépera eu vou incluir a quarentena Não, mas tá ótimo tá ótimo a gente tá amando tá falando por favor guarda essa live essa live é vida eu tô deixando de novo Mas vamos falar então desse momento da quarentena o problema maior que eu vejo da quarentena para a puépera primeiro é que ela já foi colocada como grupo de risco então isso significa uma tensão a mais no puépera segunda coisa é que ela perde rede de apoio né porque ela poderia ter em volta dela uma circulação de pessoas que poderiam facilitar a vida dela pra ela maternar o seu bebê que ela não vai ter então o maior peso que eu vejo dessa história do puépera na quarentena é essa sensação ainda maior de solidão né você tá falando eu tenho a minha mãe mas digamos que você não tivesse a sua mãe tem muitas mulheres que tão puéperando absolutamente solitárias com seus bebês em casa né e ainda com um filho mais velho entende então é muito é muito 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 desafiador eu acho que a gente precisa construir um abraço nas puéperas de um jeito que a gente não pode mais abraçar pessoalmente fisicamente mas cada um se perguntar assim tem puépera aqui perto de mim né de que forma eu posso abraçar a condição dela né eu levantei essas lives muito por isso sabe por me sentir sozinha e querer aprender entender o que eu tô sentindo e falar né com vocês que sabem vocês profissionais e abrir sabe e tem várias perguntas que várias gestantes poéperas e mães fazem que falam nossa é muito interessante é verdade não tinha me tocado essa sensação eu me sinto acolhida por elas sabe assim então é uma troca muito boa assim nas lives sim elas levantam elas levantam temas enfim pra mim pra mim tá sendo maravilhoso sabe tá sendo maravilhoso colocar um batonzinho isso 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 tá vendo é se ver em outra identidade não é só a mãe né que existe dentro da Gisele é a primeira vez que eu fiz eu falei vou colocar um batonzinho a primeira vez que eu fiz eu não coloquei mas aí eu vi foi a Carolina Figueiredo que fez comigo e ela tava ah eu conheço demais um beijo pra ela ela maravilhosa ela tava com batom vermelho eu falei meu Deus foi a primeira live que eu fiz eu falei ok não vou colocar o batom vermelho ainda não acho que vai ser mas um rosinha eu vou colocar pois é então você veja a importância que tá tendo pra você sair da fusão do bebê né você precisa sair em algum momento dessa caverna pra olhar tanta vida lá fora sabe lá fora pode ser aqui conversar com uma pessoa né é é é exatamente mas sabe o que que acontece muitas vezes as mulheres saem da fusão com bebês e são julgadas pelo mundo como se fossem más mães como se elas não pudessem dizer assim gente eu não aguento mais eu tô exausta eu tô cansada me ajuda aqui faz alguma coisa conversa comigo porque eu tô ficando com raiva do meu filho porque eu tô eu tô conseguindo dormir essa privação de sono tá mexendo com as minhas emoções me ajuda que eu preciso de ajuda né é e ao invés da gente apoiar e falar assim me diga tudo que eu posso fazer por você fala aí pode abrir seu coração é difícil né eu não sei eu não sou mãe mas conta pra mim o que que é que você tá passando né é então aqui ó a Paula tá falando hoje eu não consegui nem tirar o pijama nossa eu já fui entendeu e eu precisando foi antes de ontem foi ontem que eu precisava lavar o banheiro que era a minha vez de lavar o banheiro não tem como não tem como lavar o banheiro você sabe que eu teve não vou falar quem né mas alguém que me perguntou assim e aí como é que você tá e aí eu falei eu tô exausta eu estou extremamente exausta é chega a ser desumano o que eu tô sentindo sabe assim e comecei a falar a pessoa reagiu pessimamente ficou bravo comigo sabe assim muito 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 aí eu falei mas que pergunta como é que eu tô queria que eu respondesse o que tô ótima é você vê você vê isso aí isso aí pronto você não precisa dizer nada seja disse sobre julgamento social sabe alguém da família que te quer enfim você não tem nem a liberdade de falar exatamente que você sente que a pessoa se sente atacada de alguma forma e aí deixa desculpa fala não quero te derramper não por favor é um julgamento constante foi o que a Flores Pri falou exatamente pode falar é deixar muito claro pras pessoas que não tem problema nenhum nenhum a mãe falar essas coisas chorar com o bebê no colo nenhum vamos acabar com isso pode claro que pode porque você chorou com a minha mãe você chorou com ele dentro da barriga pensa não então só me dá me dá o bebê porque você tá chorando com ele no colo ele vai sentir tudo sabe por que pode porque ele tá te conhecendo também ele tá ganhando intimidade com você e ele tá entendendo assim é óbvio que isso não é na consciência na mente mas é na sensação só na víscera do bebê assim ele fala assim nossa minha mãe chora a minha mãe fica triste né e isso pode reverberar pra ele no sentido dele ganhar intimidade com você do seu choro não ser uma novidade pra ele olha que coisa maravilhosa ele poder ter uma mãe com quem ele tem um vínculo tão próximo que ele conhece as oscilações emocionais dela que ele conhece a capacidade dela também de voltar ela chora mas ela volta né é óbvio que as mães não querem se desesperar com o seu filho no colo mas se ela tá sozinha em casa minha gente nós temos muitas mães solo nesse país que não tem nenhum milímetro de apoio de ninguém então essas mulheres nessas essas mulheres a gente precisa tirar essa culpa dela sabe de de construir essa maternidade com o que é possível os nossos filhos eles tem toda a capacidade de passar pelas nossas limitações de tolerar a nossa ambivalência os bebês eu tô falando né é então na hora que você chora com o seu filho tô falando pra qualquer mãe aqui na hora que você chora com o seu filho você tá dizendo pra ele olha apesar de ser você chora com o filho mas não joga ele pela janela entende o que eu tô dizendo você tá dizendo pra ele assim apesar de eu sentir o quanto é duro perceba que eu te escolho eu continuo te escolhendo entende e isso pode ser também uma experiência muito bonita pra ele de sentir que você está do lado dele mesmo não estando perfeita é sabe plena né em todas as emoções a maternidade inclui todas as emoções humanas e o bebê vai ver a mãe passando por essas emoções a criança vai ver né isso tudo é processo humano básico né isso é humano é da nossa humanidade a gente não pode retirar isso das mães retirar isso das mães o direito das mães de sentirem coisas ambivalentes contraditórias não bonitinhas e não fofas sobre o filho e sobre a maternidade é uma violência então que vocês possam sentir tudo o que vocês sinto e ponto é tá rolando uma gritaria ali fora estão brincando de correr aqui a Adriana tá falando essa sua fala é maravilhosa porque criei sozinha tive uma experiência de culpa que carrego ainda hoje 20 anos depois pois é então é hora de você por exemplo Adriana chegar pro seu filho e falar assim olha eu tive muita culpa é de sentir essas coisas mas saiba que isso foi inevitável e que isso hoje olhando pra trás eu vejo quanto o meu amor por você me fez a mulher que eu sou hoje também sabe é porque a gente a gente cresce junto né a gente cresce junto deixa eu ver tem uma pergunta aqui ah não essa não essa já respondeu ah isso na verdade é Alexandre te amo não faz ideia do quanto você tá me ajudando quem foi que falou oi deixa eu ver aqui é é a gel ah tá bom um abraço obrigado de querer tá um pouco longe do do marido isso exatamente ó a Denise falando eu chorava escondido no banheiro eu tenho uma história muito é muito próxima dessa desse olhar porque é por exemplo eu morei cinco anos numa vila na Bahia no interior da Bahia em que tinha muita gente com bebês assim e a gente convivia muito era praticamente uma comunidade assim e assim como eu e a minha companheira somos psicólogos né então as pessoas chegam perto já saem já olha a gente com cara de divã e já sai contando as coisas né às vezes na praia assim então era muito impressionante ver assim aquele movimento das mulheres procurando entender o que elas sentiam né o que que revolução é toda essa dentro de mim né é mas eu eu acho que o momento agora essa transição né a quarentena que ela sirva pra gente mudar muitas coisas na nossa sociedade né uma delas é essa vamos olhar para as mulheres puérperas e vamos dar apoio pra elas eu não acredito em negligência materna eu acredito em negligência social quando tem uma mãe desesperada eu acho que ela tá desesperada porque ela tá pouco apoiada porque ela tá sozinha a responsabilidade é nossa sabe do desespero dessa mulher é a sociedade patriarcal só sabe linchar mesmo isso as mulheres ainda mais aqui a Tameli Tameli tá perguntando puerperio é eterno ali eu tô com 13 meses e parece não ter fim olha pode durar um tiquinho mais pode durar um tiquinho mais sabe porque você vai sentir que você saiu do puerperico quando você entendeu bem quem é o seu filho e que você já tá se sentindo minimamente confortável com a identidade materna identificado com isso e já entendeu assim o que que a mãe trouxe para a pessoa a parte sua da maternidade ela já tá bem encaixada então você já entendeu bem o que que isso transformou no seu olhar pra vida e o que que esse olhar transformado vai fazer no mundo isso leva alguns anos a gente não faz isso de uma hora pra outra né então você vai sentir assim tô saindo do puerperio você vai ver uma sensação de que você se distancia um pouco dessa fusão né quando a criança tá por volta dos dois anos ela começa a te ajudar a fazer isso porque ela descobre nessa fase que ela tem mais autonomia do que ela achava então ela ela descobre assim hum então quer dizer que se eu for pra lá e ela for pra lá não tem problema nenhum eu posso voltar e encontrar minha mãe tá bom fui e ela vai começar a subir por todos os lugares da sua casa né então nessa fase às vezes a criança por exemplo não quer ficar no colo né porque ela tá querendo experimentar a liberdade não a fusão ela quer ir pro lado oposto da vida não me deixa fazer as coisas sozinha aí você tem crianças assim nessa fase que você por exemplo você vai fazer uma coisa por ela que ela acha que ela já sabe fazer ela sente como um insulto então na hora que você sente que você já não é mais tão necessária assim como você era em outras fases você começa a voltar pra você também e fala assim que mais que tem aqui dentro além da mãe que outras versões de mim eu posso trazer agora pra vida né enfim isso aí aí tem todo ai a gente tem o que a gente chegou que horas que eu entrei aqui tem uma pergunta que eu vi olha só é a Amanda falou eu tava chorando agora por todo o peso que estou carregando e minha filha de dois anos e três meses começou a chorar de forma desesperada como proceder nesse caso olha o desespero do filho às vezes a gente nunca vai entender o que é né tem alguns choros dos nossos filhos que não resolve com trocar fralda com botar roupa com tirar roupa com dar banho com é um choro de angústia é tem um pedaço da história da maternidade que é isso mesmo é é acolher a angústia de existir existir dói existir nesse mundo que lindo isso é mas é e é cruel né a gente poder falar isso dessa forma de alguma forma né cru é mas existir dói né você pensa assim o seu bebê tava lá quentinho no útero ele sabe exatamente como é que era o negócio ali de repente pá ele tem que conviver com luz bolson né bolsonaro ele tem que conviver com muita coisa então é muito dolorido ele começa a ficar angustiado ele fala ai mas eu já sabia tudo que tava acontecendo aqui embaixo eu só decidi vir mesmo aí volto de outra volta de novo exatamente eu decidi pra desenho isso é então alguns choros e assim por exemplo agora na quarentena minha gente que atira a primeira placenta aqui quem não está chorando às vezes sem saber por que está chorando né que assim às vezes eu tenho um choro outro dia eu tive um choro que foi um choro assim daquele choro bonito assim aquele que a gente chora e dorme depois que chora né que nem beber né que nem beber né era um choro assim o meu choro era medo de morrer medo de gente próxima morrer de como é que vai ficar o mundo as pessoas vulneráveis desse país como é que vão passar por essa pandemia eu tava chorando tudo isso tava chorando tudo isso e às vezes a gente não consegue colocar em palavras né então imagine um bebê às vezes ele tá chorando de angústia e é isso é eu eu tive um momento fui tomar banho sozinha eu dei de presente para as mães tomar banho sozinha e aí me deu eu tenho deu uma peça no coração eu falei cara se tá difícil pra mim imagina essas mães solos sozinhas solo 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 no nível hard hard sem sabe sem esse chuveiro quente sem condições eu fico eu não consigo conceber sabe e nessa situação é muito ai não sei me dá um vácuo assim sabe como ajudar como poder né eu sei que tem várias manas levantando ah inclusive eu sempre tô colocando nos stories ajudando essas mães solos sem condição sabe sem condições sem pra gente ajudar de alguma forma né eu sei que vocês tem vários psicólogos também que tão atendendo mães que não tem condições né sem dúvida sem dúvida mas as vezes gente é uma coisa simples se você liga pra uma mãe e diz pra ela eu estou aqui pra escutar tudo que não é bonitinho da sua maternidade tudo que você sente mas não tem condição de falar porque você tem medo de ser julgado se você der cinco minutos de escuta pra uma mãe pra falar disso você já ajudou demais essa mulher não precisa de dinheiro é isso comigo o que é que a Karina tá falando Sanches isso leva a distimia isso leva a distimia o que que ela falou tem alguma o problema do Instagram é que a gente vai ler a coisa e a gente não sabe exatamente ligada a que frase que a gente tava falando né é verdade é só um colo e deixa a gente desabafar é verdade um colinho deixa tudo mais Maíra Duarte chegou e agora ó ó Maíra ó querida da vida pensa numa mulher legal Maíra é Maíra é uma deusona exatamente beijo pra você querida ó nós vamos ser cortados qualquer hora né Gi é caras que a gente entrou aqui eu sei que eu cheguei atrasada é melhor a gente já se despedir né pra conseguir colocar no GTV eu não consegui guardar o ah então vamos então vamos vamos despedir foi muito boa conversa com você que a gente vai falar sobre o papel do pai tô junto tô colado contigo aqui ó eu prometo se dá muito disso é tão bom sabe escutar essas mães me escutar te escutar isso isso ó muito obrigado Gi obrigado pela oportunidade parabéns pela sua maternidade é pela sua entrega né um abraço vigoroso em todas as partes da sua maternidade da sua alma de mulher que tá fora da maternidade obrigado pela companhia nesse nesse dia frio esquentou o bração obrigado obrigada a você obrigada a você por existir você é muito muito especial obrigada obrigada por estar aqui com a gente obrigado beijo enorme beijo tchau gente obrigado pela companhia por ter participado obrigada mesmo tchau 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 gente tchau